O medicador mecânico, um equipamento essencial para a manutenção da vida de pessoas. Ele pode manter o paciente vivo durante o tempo em que ele não consegue fazer o movimento respiratório sozinho. Nesse tempo de pandemia, é o maior aliado na tentativa de salvar pessoas em estado grave com a Covid-19. E aqui no CETEM, o Centro Tecnológico de Mecatrônica do SENAI, eles receberam os quatro primeiros respiradores danificados para manutenção. Aqui eles não medem esforços para ajudar. Como o uso deles é fundamental nesse momento da pandemia, SENAI, Fiero, Energiza e Termo Norte se unem para promover os reparos. O apoio do SENAI na manutenção dos respiradores da rede pública aqui de Rondônia visa agilizar esse processo. Porque muitas vezes os hospitais têm que acionar a assistência técnica e aí isso demora. E atualmente, com a parceria que nós temos, conseguimos trabalhar isso e de forma rápida, a partir do momento que a gente tenha já as peças, devolver isso para a rede pública sem custo. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, existem mais de 200 equipamentos na rede pública. E os primeiros respiradores já vieram aqui para o SENAI. De acordo com informações de órgãos da saúde, cada respirador é capaz de atender e salvar até 10 vidas. O presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, Marcelo Tomé, afirma que no Brasil inteiro, o SENAI mantém uma rede de manutenção, numa cadeia voluntária chamada Mais Manutenção, para garantir o funcionamento dos respiradores. José Rafael, coordenador de Soluções em Tecnologia e Inovação, STI, do SENAI Rondônia, disse que aqueles que não puderem ser consertados aqui, eles são enviados para outros setenhos. Caso a gente não consiga resolver, caso seja algum equipamento que tenha um problema mais sério, nós conseguimos, através da parceria da FAB, da Magazine Luiza, encaminhar esses respiradores para outras unidades do SENAI, em São Paulo, na Bahia, que eles conseguem, então, com capacidade para resolver esses problemas mais sérios. O tempo de logística é de duas a quatro semanas para os equipamentos que terão que serem deslocados para fora do estado. Mas antes eles cumprem o protocolo de higiene dos equipamentos, que é feito antes de sair do hospital e quando chega no centro de mecatrônica. Mas antes eles cumprem o protocolo de higiene dos equipamentos,